Olá pessoal, meu nome é Dumea Mota, da Vitex. Hoje estamos aqui na Loja Vivo TV para falar de um tema bem interessante, que é o Marketplace. Estou aqui com dois colegas de mercado, o Mauro do Mercado Livre e o Matheus da Saúde For You. Mauro, me conta um pouquinho qual é o conceito do Marketplace e o que o Mercado Livre representa nesse mercado. Obrigado pela oportunidade, Nuga. Falando de Marketplace, o que é importante? O que é efetivamente Marketplace? Eu gosto de fazer uma brincadeira que é, o Marketplace está para o varejo online, assim como o Shopping está para o varejo físico. Então nada mais é que um grande espaço, um grande shopping, onde muita gente navega, ou seja, tem um grande número de pessoas entrando, navegando, buscando ofertas e produtos. O Mercado Livre. O Mercado Livre, para contar um pouquinho o contexto, a história, o Mercado Livre tem 15 anos de história, nasceu na Argentina, a matriz, nasceu com o conceito de Marketplace puro, ou seja, o que é o Marketplace puro? Eu não tenho produtos dentro do Mercado Livre, eu só transaciono, ou seja, eu sou responsável por levar audiência, ter grandes players, grandes marcas, muitos produtos, muitas ofertas, vendendo dentro do Mercado Livre para que o consumidor possa fazer a aquisição desses produtos. Música 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 Obrigado.